Vamos lá, porque esses vídeos de SAF, cara Assim, eu acho que todo jornalista já falou a seguinte frase Escolhi jornalismo pra não ter que lidar com matemática É lidar com equity, com ebit, com umas paradas que eu não faço a menor ideia do que seja Mas a gente tá aprendendo pra trazer as informações de SAF aqui pra vocês Que eu acho que é uma apuração que importa, importa muito, né? Eu só fico com medo de não lembrar das coisas e no final ficar um vídeo incompleto Mas, bom dia, deixa o like, se inscreve no canal KTO é o patrocinador oficial do canal 3 pontos Essa moral é muito grande que vocês me dão quando vão lá e se inscrevem com o código do canal Que eu tô trabalhando, bicho, eu tô trabalhando Essa história de apurar no mercado financeiro é muito mais difícil do que apurar negociação de jogador Vamos lá, esperança, que eu prometi pra vocês Qual é a esperança, qual é a expectativa do Atlético nesse momento Em relação a SAF, uma esperança muito grande no BTG Como eu já falei pra vocês, o BTG ele é um banco um pouco mais malandro Na hora de apresentar o projeto e conseguir prospectar esse cliente Uma malandragem que o Atlético não viu no Bank of America E nem quando contratou a XP por fora Pra vocês terem ideia do que o Atlético fez Em muitos momentos o Atlético era a instituição Ao invés do Bank of America Que ia lá no investidor Apresentava o projeto, apresentava a ideia E é muito curioso, né? Porque muita gente reclamava das viagens do Alexandre Matos Em muitos momentos era esse tipo de viagem que ele tava fazendo Aí eu descobri Então o primeiro ponto é esse O BTG passa um pouco mais de credibilidade pro Atlético O BTG passa um pouco mais de experiência Na hora de gerar esse tipo de negócio Algo que a gente já tinha tocado no assunto Outro ponto importante em relação à esperança Que vem existindo no futebol brasileiro Existe uma especulação de fair play financeiro no futebol brasileiro Isso me falaram que pode ser um ponto muito positivo pro Atlético No sentido de, beleza, a gente pode receber investimento A gente tá preparado pra receber investimento E a gente não vai ter nenhuma sanção em relação a isso Diferente de vários outros clubes Por exemplo, se o Fluminense recebeu uma SAF Se, por exemplo, o Corinthians recebeu uma SAF Então, institucionalmente O fair play financeiro Que o Atlético, de alguma forma, já pratica Ele prevê um movimento que Se especula que pode acontecer no Brasil de alguma maneira Isso bota o Atlético na frente dos outros É, tô tentando lembrar outros cenários Agora, vou falar um pouquinho de problemas Por exemplo, situação patrimonial da negociação da SAF Existe ainda um debate interno no Atlético Isso reflete naturalmente Nas condições das negociações Quando tentam um veredito Ah, o CT vai estar no jogo A Arena vai estar no jogo Porque o negócio é você investir em um clube Que patrimonialmente É um clube muito sólido Outra coisa é você ter porcentagem Parte dentro desse patrimônio Então, existe uma diferença muito grande Na negociação patrimonial Do clube atlético paranaense E, de certa forma, o clube quer proteger O seu patrimônio Mas, de outra forma Também, é um ponto muito forte Que o clube utiliza Como um dos principais argumentos Para chegar nessas negociações E mostrar Existe um background estrutural muito forte Outra coisa que eu descobri Se falam muito sobre o ISO 901 9001, sei lá Algo que o torcedor do Atlético cobra Ah, o craque ISO Mas, cara, é algo extremamente abordado Nas reuniões de SAF O Atlético, ele não comemora Ele não destaca isso à toa Muita gente me pergunta Ah, se o Atlético cair para a segunda divisão A SAF perde o valor? Não perde o valor Ter o ISO 9001 901 lá É mais importante Dá mais credibilidade de gestão Do que o Atlético estar na Série A e Série B Entende? É outro ponto importante Porque eu sou de outro movimento de fundo Que está vindo para clubes E olhando especificamente para a Série B E para divisões até inferiores Deixa eu tentar lembrar outra coisa Que eu queria trazer aqui para vocês Eu fiz um roteirinho aqui Vou ver se me ajuda Ah, tempo Tempo da negociação Captação de clientes Encontrar o investidor ideal Encontrar o parceiro ideal Existe uma expectativa De oito a dez meses O processo começou a um mês Que esse processo Ele chegue Num denominador comum Que a BTG consiga encontrar Esse investidor Para o futebol do Atlético Oito a dez meses Assim É um processo Que de alguma forma Se reiniciou O Atlético Já tinha apresentado O processo De transformação em SAF Para alguns investidores Já tinha feito Alguns road shows Mas A partir do momento Da mudança Desse advisory A gente teve Um processo De certa forma Reiniciado Para uma carteira Completamente diferente De clientes E de próximos Uma do Bank of America E outra completamente diferente Da BTG Pactual Então assim A partir do momento Que você completa ali Oito, dez meses Ele já tem expectativa Que encontraram Esse investidor Que conversa também Com as necessidades Do Atlético O... Aí a partir disso Você tem uma discussão Contratual ali Que eles lidam Por volta de dois Três meses Porque não é algo simples Tem muito a ver Como por exemplo Ah, o bilionário tal Vai comprar o Atlético Por um bilhão Para onde vai esse um bilhão É um bilhão Que vai para a estrutura É um bilhão Que vai para o time É um bilhão Que vai para Furacão Academy É um bilhão Que vai para onde Então definir Então definir os pontos Contratuais Principalmente A grana voltada Ao futebol É uma prioridade Do clube É uma necessidade Muito grande Do clube Aí você tem Deixa eu pensar Outro ponto aqui Perfil de investimento O que que se imagina Hoje que o Atlético Esteja mais próximo De conseguir Uma pessoa Que nem o John Textor Que óbvio É um empresário Mas é muito mais A imagem do Textor Ali Ou um fundo De investimento E pelo que eu pude Apurar E se eu estiver Falando alguma besteira Por favor Me corrija nos comentários Eu estou me botando Numa posição De repercutir O que as pessoas Falaram para mim Pessoas Que obviamente Tem todo o gabarito E toda a capacidade De trazer isso Que é Hoje O Brasil Tem taxa de juros Extremamente alta Hoje o Brasil Tem taxa de juros Que transformam O dinheiro dos fundos Num dinheiro Que eles definem Como dinheiro Muito mais caro Então quando você tem Por exemplo Um Atlético Sendo vendido Por 1, 2 bilhões A taxa de impostos No Brasil Em relação a essa negociação Ela é absurda E ela é maior Para fundos Do que Para uma pessoa Assim como O John Textor Fez o processo Do Botafogo Assim como Pedrinho E o Ronaldo Fizeram o processo No Cruzeiro Então Questões fiscais Aproximam Muito mais O Atlético De ter Um personagem Como esse investidor Do que ter Um fundo Como por exemplo A Fenway Que recebe É Não é auxílio Mas recebe Apoio De alguns governos Para chegar Em alguns países Específicos E investir No esporte Não acontece Isso Pelo menos Hoje No futebol Brasileiro Muito pelo Contrário Volto a dizer A taxa de imposto É muito alta O Atlético Ele de alguma Maneira Já se preparou Em alguns Aspectos Criando A Furacão SA Que é uma empresa Diferente Do clube Atlético Paranense Para facilitar Questões fiscais Quando esse investidor De safra Chega Mas não é um processo Fácil Ah Tiago Qual mercado Você acredita Então Existe uma aposta Muito forte Que os próximos Players Do mercado No futebol Brasileiro Não necessariamente Só no Atlético Sejam árabes Existe já Uma conversa De um clube Da série A Dois clubes Da série A E um clube Que está subindo Para a série A Com fundo árabe E um clube Da série D Com fundo árabe Uma conversa Que ela já está Indo para um ponto De negociação Sendo fechada Então os próximos Players do mercado Dificilmente Não vão traçar Esse caminho De um mercado Árabe Entrando no Futebol Brasileiro Até porque O futebol Brasileiro Ele tem Muita Repercussão E o mercado Árabe Busca esse Clean football Mostrar que O investimento Árabe Traz retorno Não só Para as principais Ligas Mas também Para países Que o desenvolvimento Parte também Do investimento Que eles fizeram Então assim É muita coisa É muito detalhe É difícil Para mim também Mas eu estou tentando Elucidar uma situação Para vocês Que eu acho Que o torcedor Ele fica muito curioso E esse processo Ele começou a andar De maneira mais significativa No Atlético Foi um processo Que ficou em pausa Em muito tempo E a partir do momento Que começa a andar A gente tenta trazer aqui Valeu meu povo Tamo junto Aracho E a partir do momento E a partir do momento